Um dia de começando mais um vídeo de Hats, apresentado por mim e escondido muito bem lindo. Eu peço pra você deixar um like e se inscrever no canal. E acompanhe-se em um lugar secreto, nomeado November 4. O presidente e o staff estarão seguros lá enquanto tentamos lidar com o que aconteceu. Entendido, senhor. Você pode contá-nos. Nós vamos chegar em November 4. É verdade, Hawks. Muitos bons homens morreram para fazer essa evacuação possível. Eu não quero que o seu sacrifício seja em vain. Hawks Light, esse é Eagle. Man, eu estou feliz de ver vocês. Fiquem perto. Eu estou alterando o curso e estou indo para November 4 agora. Não se preocupe, Eagle. Nós temos você cobrado. Ninguém está chegando por nós. Hawks Light, esse é Citadel. Be advised, você tem vários bandidos em vão. Bearing 1, 8, 0 e movendo rápido. Eles parecem que eles estão fazendo negócio. Hawks Light, copy. Ok, galera. Vamos fazer negócio. Right behind you, Casper. O que é o cara? Então a versão do pêntario Black, colocando a particularidade, tem a imagem de equipamento. Vou vir a igreos que contá-nos. Van ifres de um patro. Posso usar ando-se de fazendo os patro. Entendido, encontre os patro. Seto os patro. Ou volte em os patro. Tratado para nos atro. Você é. Agora, pegar os patro. Os patro. Os patro. Vamos pegar seus olhos, Hawks Light. Vamos lá. Launch confirmed! This is Eagle! I'm in big trouble over here! Where are you guys? Good kill, boss! Hawk's Flight, this is Eagle! We've got bandits closing on us fast! Where are you guys? They must not achieve interception, Hawk's Lead! Hit them with every- Stay sharp, guys! We can't let any of these guys go! They're coming in fast this time! Casper, take that guy out! Watch it, Casper! You've got a bandit on your tail! Five o'clock, slow! They've got inboxed in! Trickshaw, stay on Eagle! I can't cover him! Look out, Casper! There's two more! Zero six zero! Coming in hard! What? Fox three! You've got a lock, Flight Leader! Fire at will! You've been spiked, Hawk's Leader! Recommend you go evasive! Eagle's neck deep in bandits, Chief! What are we gonna do? Clicking on the hand! I need help fast! Recap delta! Phillip Ele está em will. Estimando-se, pessoal. Eles estão tão perto de Eagle. Estimando-se, ele está quase em volta. Air Force One está em seca. Digo, você está em seca. Eagle, você pode manter ela em seca? Enginhe number 2 está em e eu tenho as casas. Onde é o escorte? Missed. Assistindo o Háblas. E o que? O que? Poxa! Ele está quase conseguindo você! Esse é o Eagle, eu estou morto e tenho um fogo em frente! Lá o pressão de hidroalteiro rápido! Ele está em frente! Isso é Eagle! Nós estamos quase dentro da banditura de círculo! Take esse cara rápido ou ele vai para nós! Bandits estão fechando em diversos vectores. Estamos ficando boxed-se em! Puxa água, Eagle! Nós estamos em! Lembre-se, deixe Eagle de círculo da círculo do atacado. Se um bandit fica muito perto, entre os círculos ou entre os círculos de círculo e faça você. Incoming missile! Brake! Brake! Launch confirm. Ah! 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 Não'T queira опред anos! Ahn! Ahn! Ah! E aí, galera! O que está ameaçando o presidente? Que droga, mano! O meu radar está mostrando aéreo bem longe, bem perto. Eu entendo, Major, mas agora eu estou preocupado com o nosso núcleo. Essa é a Eagle! Eu posso ter um problema com a minha com. Pox Light, você ouvir? Eagle, essa é a Casper. Não é só você. Tem algum tipo de interferência estranha. Bom dia, Sr. Presidente. Meu nome é Edwin De Winter. O meu nome é Edwin De Winter. O Unido. O Unido não negocia com os terroristas. Mesmo aqueles que estão em talo de suits. Terroristas? Você e eu ambos sabemos que isso não é verdade. Eu sou um negócio, Sr. Presidente. O Unido. O Unido. O Unido. O Unido. Quando voltar devia chegar a Development É. Anya Adon waiver? Ops matar dos? Ounido não é fazendo as intimais. ат快, você acha que você procura a espalda nessaやって na Imidiel De Winter. E Were gerente Deus? Real é danao, Sr. Presidente. E se você não falar com a minha, não Christie nem toора. Não há nada de falar com ninguém, não há nada. O Oxlite, o que diabo? Minha ERS está funcionando. O que é meu? Eu estou recebendo falsas regras todos os lugares. Todos os Estados Unidos, be adivado. Nós estamos recebendo alta energia em toda a frequência. Sabe o que é? O que é que é, também está afetando nossos dados, então seus ERS e sistemas de targetação estarão afetados. O Oxlite, heads up! Nós estávamos mostrando mais vandas de seu caminho antes que o jamming começou. Eles poderiam estar no topo de você em qualquer momento. O Oxlite, você está 50 quilômetros de novembro 4. Você está em casa agora. Não confia em sua ERS. Não vai funcionar enquanto você está sendo jammed. Porque do jamming, vai levar mais tempo para conseguir um radar lock. Você também vai perder o radar lock muito rápido. Então, quando você pegar a lock, shoot fast. Você tem um lock solid. Fire o Oxlite, esse é Eagle. Eu estou voltando para final approach. Keep esses guys off of us for just a few more minutos, ok? Copy isso, Eagle. Você só se concentra em que os birds saibam na terra. Leave a resta para nós. Quinto um... Missile evaded. A gente está em 30 mil metros de novembro 4, mantém os bandidos de Eagle por um pouco mais. Enemysse lock, esse cara está chegando para nos levar! Onde está nosso escorte? Assistência em. Onde está ele? 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 O que é que é isso, isso também afetando o nosso ladal, então o ERS e o sistema de targetação vai ser afetado. Hawks Flight, a frente. Nós mostramos que mais bandas que estão indo para o caminho antes de que a jambar começaram. Eles podem estar em cima de vocês em qualquer momento. A gente já está em baixo. Onde está a gente já está fazendo o presidencial. Essa próxima vez é a barra. Não se confia em sua ERS. Isso não funciona enquanto você está jambando. Por causa da cação, vai levar mais tempo para ter um radar lock. Você também vai perder um radar lock muito rápido, então quando você ter um lock, chute rapidamente. Pox, esse é Eagle. Eu estou voltando para o final de abordagem. Keep esses caras em casa por um pouco mais de minuto, ok? Copy isso, Eagle. Pox, esse é Eagle. Be advised, estamos quase no topo de você. Splash that bandit before he detects us, or we're gonna be in trouble. Weapon lock. This is enemy missile lock. This guy's about to take us out. Where's our escort? Oxlade, this is Eagle. Bandits have me locked. Where are you guys? Oxlade, I need help fast! Oxlade. Oxlade, you're 30 miles out from November 4. Keep those bandits off of Eagle for just a little more. Morning. Oxlade, this is Eagle Bandits MBR. Where are you guys? Oxlade. Vamos lá! 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 Vamos lá!